Aí roubaram nossa vinheta, mas ninguém ficou sabendo que não estourou pra lugar nenhum deles Mas eu vou falar a versão que explode É o DS de novo, aí cê gosta, né? Bailinha do DJ dessa, ela vem que vem na percussão Vai com a porra do Bucetão, que ela vem com a porra do Bucetão Vai com a porra do Bucetão, que ela vem com a porra do Bucetão Só nós dois dentro do carro, ouvindo o mato Canquizinho bolado, vai sentando e dando uns tragos Vai dando uns tragos, vai sentando e dando uns tragos Se fica de caô e não dá xerequinha Se fica de caô e não dá xerequinha Vou te jogar no Rio, do 12 do 5 Vou te jogar no Rio, vai se fuder porra Vou te jogar no Rio, do 12 do 5 Vou te jogar no Rio, do 12 do 5 Roubaram nossa vinheta, mas ninguém ficou sabendo que não estourou pra lugar nenhum deles Mas eu vou falar a versão que explode É o DS de novo, aí cê gosta, né? Baile do DJ DS, ela vem que vem na percussão Vai com a porra do Bucetão, que ela vem com a porra do Bucetão Só nós dois dentro do carro, ouvindo o mato Canquizinho bolado, vai sentando e dando uns tragos Vai dando uns tragos Vai sentando e dando uns tragos Vai sentando e dando uns tragos Se fica de caô e não dá xerequinha Se fica de caô e não dá xerequinha Vou te jogar no Rio, do 12 do 5 Vou te jogar no Rio, vai se fuder porra Vou te jogar no Rio, do 12 do 5 Agora vou te... é ruim, minha nota boa, tô contigo hein P9 Vem, minha nota boa, tô contigo hein P9 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 P90 P90